Olá, internautas do Jota Mais, coluna de sábado em vídeo, e hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do Jota Mais o vereador Marcos Homer. A gente vai falar sobre a comissão processante que vai apurar as acusações contra o Beto Passos, ex-prefeito de Canoinhas, e o vice-prefeito Renato Pique, que foi instalado essa semana na Câmara de Vereadores. Começo agradecendo o Marcos pela disponibilidade, e já de início perguntando, não perguntando, mas pedindo que ele explique para você, amigo internauta, para mim também, o que é essa comissão processante. Vamos delinear o que vem sendo a CPI dos livros, por exemplo, que a gente já explicou várias vezes aqui para o pessoal, e o que é essa comissão processante. Não é exatamente uma CPI, né Marcos? Seja bem-vindo. Boa tarde, Chinei. Boa tarde, ouvintes. Parabéns pelo dia do jornalista. Então, a gente, esses últimos meses aí, viu o quão importante é o jornalismo sério, não o jornalismo pago, e a gente via, geralmente a gente via, comparava, a gente gosta de ter um método comparativo entre outras mídias e o Jota Mais, então a gente via que o Jota Mais era sempre em cima da imparcialidade, e foi muito importante até para a população, que a população teve conhecimento dos fatos de maneira imparcial, e de certa forma ajudou em todo esse processo, porque a justiça, quando ela vê o clamor popular, ela, de certa forma, ela consegue trabalhar, não vou dizer que eles trabalham melhor, mas eles trabalham parado de saber que não vai existir julgamento da sociedade pelo trabalho deles. Então, parabéns. Parabéns e mudando um pouco o discurso com o qual eu discordo, uma população informada jamais será escravizada. É, é isso que era importante, e a gente não via isso em outras mídias. Conta para a gente, então, qual é a atribuição dessa comissão processante, qual é a diferença dela com uma CPI, por exemplo? Então, a diferença básica é que a CPI, ela não tem o poder de cassação, então ela vai fazer um relatório, esse relatório será enviado. Em alguns municípios, isso devido ao regimento interno, é possível, porém, ela ainda não tem, aqui em Canoes, ela não tem o poder de cassar, né? Ela pede a cassação e a cassação vai ser julgada. Que é o caso que vocês estão fazendo hoje com a CPI dos livros, que pode resultar nisso. Que pode resultar nisso, né? Então, já o impeachment mesmo, né, que é essa comissão processante, ela tem o poder mesmo de retirar o mandato, né, de fazer o afastamento temporário ou definitivo do ente político. Então, existe essa possibilidade dentro do processo de impeachment. Essa comissão processante foi instalada na terça-feira, né, quando houve a votação. A Silmara, contrário que foi eleita presidente, você relator, Maurício Zimmermann, membro. Quais são os próximos passos? Primeiramente, o passo inicial nosso, que é importante, é a gente ter acesso ao processo. Isso que as pessoas receberam nos seus grupos de WhatsApp, ele é só um despacho, que é uma espécie de um resumo que é enviado para fazer a prisão, né, que no caso de uns foi preventiva, em outros foi temporária, depois convertida ou não a preventiva, mas a gente ter acesso a todo o processo e através desse processo e também do depoimento, né, que os depoimentos e as testemunhas, eles são, digamos que, de certa forma, o direito de defesa. Então, a pessoa vai ter o direito ao contraditório, né, então as pessoas ali citadas têm o direito ao contraditório, esse contraditório vai ao contrário ao parecer, né, o processo em si judicial, então a gente vai abrir esse direito de defesa e com base nisso a gente vai ver se realmente aquela defesa nos convenceu para fazer um relatório pedindo, não pedindo o impeachment, né, a cassação, ou se não nos convenceu a gente faz o relatório pedindo realmente o impeachment, né, a cassação do mandato. Foi muito importante isso que você falou, Romer, até para as pessoas de casa entenderem bem, porque esse despacho ao que o Romer se refere, que muita gente recebeu ali no WhatsApp, ele tem 15 páginas, é esse mesmo, 15 páginas que você deve ter recebido aí. Nós também recebemos, e a gente confirmou a veracidade daquilo. A partir de então, tudo que você já viu aqui no J Mais, as reportagens mostrando como seria o esquema no Coletivo Santa Cruz, com o Coletivo Santa Cruz, e como seria o esquema com o empresário José Aldo Zdenbinski, é baseado nesse resumão, resumão mesmo, que é para a polícia ter um mínimo de ciência do que eles estão cumprindo, foram os mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva e temporária, né. Então é nisso que a gente se baseia para trazer para vocês informações que já vieram a público, através do J Mais ou através de quem leu mesmo esse documento. Mas o processo em si, que é o que o Marco se refere, ou seja, que vocês vão buscar através da comissão processante ter acesso, ele é muito maior que isso e possivelmente traz informações muito mais robustas do que a gente já teve acesso até aqui, né. Isso que eu acho que eu fiz uma boa explicação aqui, né, Romer? É, seria isso. Inclusive, para quem leu, pode ver que até algumas partes ali, elas não fazem sentido, porque elas, talvez, tenham sido retiradas pessoas ou fatos que não agregavam naquele momento para eles fazerem a prisão, né. E a gente vai ter uma noção real, né, porque isso dali é algo somente resumido, né. Do que que era o esquema em si. Não é nem o resumo, são partes, né. São partes, é. Então, para a gente ter uma noção real até, para a gente saber fazer o relatório, né. Então, a gente tem, querendo ou não, hoje, fatos, né, contundentes, né, que são a prisão, né. Então, a prisão já é, digamos que já é um motivo para a gente admitir o pedido de impeachment, né. Então, já dizeram, como, não sei se vocês acompanharam a época do pedido de impeachment da Dilma, que existia aquele debate entre é ou não possível abrir o impeachment, se houve... A data admissibilidade. É, a data admissibilidade. A quebra de decoro, que é o objeto principal do pedido de impeachment, ela foi atendida através da prisão deles, né. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai analisar toda essa denúncia, né, que vai ser, que vai vir até nós, todo o processo, inclusive, perdão, o Ednei veio um negócio no meu olho. É, todo isso daí, esse processo, como que era, tudo era feito, para a gente ter uma noção real e, assim, fazer um relatório pedindo ou não a cassação. Agora, nesse momento, possivelmente seja só do Renato Pique. É, isso que eu ia comentar contigo, isso que eu ia pedir para você comentar, porque, no mesmo momento que foi admitido o processo de impeachment, ele já vinha com um texto, que era do empresário Tiago Fucco, que foi o autor, né, através do advogado dele, do Neto, e ele dizia ali que o processo abriria-se contra os dois. Mas, perdeu o objeto a questão do Beto Passos, porque ele renunciou, ele já não é mais prefeito, então não tem porquê dar seguimento. Agora, vocês vão ter que fazer o quê? Tem que refazer esse pedido? O que acontece para que ele vai ter? Não, não. Como estava nominal aos dois, a gente só retira a parte que compete à pessoa que já renunciona. Então, a gente continua igual, porém excluindo ele do processo. Inclusive, a gente está fechando algumas coisas, mas o entendimento de maior parte dos advogados, eu tenho certeza que o Ednei já consultou, é que perde o seu objeto. Então, esse é um entendimento jurídico de todos que nós consultamos, os dois advogados da casa e também outros advogados. E a grande pergunta é, qual será o comportamento de Renato Pique a partir da renúncia de Beto Passos? Porque se ele renunciar, também perde-se todo o objeto da comissão, ou seja, ela se torna inválida. É, isso que é um dos motivos pelos quais a gente ontem recebeu uma ligação no escritório e daí a gente até pensou em começar a fazer. Ontem a gente fez um trabalho quase que informal e de fazer a primeira reunião hoje, formal mesmo, com ata, porque a gente esperaria esse comportamento dele também. Essa resposta. Essa resposta. Porém, a partir, eu não sei se ele ainda foi notificado, porque quem tem que notificar ele desse caso da renúncia é a Prefeitura, não é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores só é responsável por notificar eles do pedido de impeachment. Ou seja, vocês notificam eles, eles... Bom, nesse caso aqui, de renúncia, vai ser uma consulta entre o advogado dele e a própria assessoria da Prefeitura, é isso? Para saber qual é o comportamento dele diante da renúncia do Beto. É, então, seria isso mesmo. Para nós, a Câmara, nesse caso, essa operação única que ia competir a Câmara de Vereadores seria no caso do Luiz Cochal. A primeira reunião da comissão são cinco dias úteis, então seria semana que vem já a primeira reunião, né? É, mas uma das coisas que a gente está muito, assim, focado muito são os prazos. Então, a gente vai dedicar até... Desejar eu peço desculpas para as pessoas decanoines que sempre procuram a gente, né? Que nós vamos ter que dedicar um tempo muito grande, porque nós temos muito medo de ter nulidade através de prazos, de tempo de resposta. Então, é um medo que a gente tem, né? Porque existe todo esse processo e daí, às vezes, a gente perder esses 90 dias de trabalho tão duro porque deixou de dar um prazo para a defesa, deixou de protocolar um documento na data certa, isso daí é bem complicado. Como aconteceu com a CPI dos livros, que uma simples convocação, né? Dos membros anulou todo o processo, né? É, e o entendimento... Na verdade, assim, existiam dois entendimentos naquele momento. E por seguir o entendimento que... Digamos que o entendimento naquele momento nosso, né? A gente acabou... Eu não digo que é um erro, assim, mas acabou cometendo esse atropelo. Eu gosto de fazer essa autoculpa, né? Realmente. E o que a gente vai fazer em relação ao impeachment é isso. É ir na linha mais segura possível. Daquela que a gente possa dizer, não, agora está correto. Não existe interpretação dupla. Vai ser isso, é o prazo, é isso e acabou, né? Com relação ao William Godoy, que agora é o nosso prefeito exercício. Ele deu uma entrevista para mim na semana passada, aqui na Coluna, e ele disse que ele tem o apoio dos 10 vereadores, ele falou que agora é uma coisa só, que não tem divisão de oposição gubernista. Você sempre se colocou como oposição ao governo, assim como as tuas colegas, né? As outras três vereadoras de oposição. Como que vocês... Eu imagino que vocês já conversaram sobre isso. Como que vocês estão se comportando diante do governo do William Godoy? Vocês estão com ele? Vocês vão manter essa postura crítica? Então, Ednei, com relação a mim, assim, depois que veio esse pedido de impeachment, eu confesso que no executivo, assim, eu vou ter pouco tempo até de fazer, até de trabalhar como ponte entre o povo e o executivo. A nossa postura sempre foi, desde o início, eu acho que não é segredo para ninguém, o nosso posicionamento sempre foi de oposição, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje, talvez, é tentar tornar tudo mais amigável para que o município possa sair. Sair desse limbo, já digo assim, que nós estamos, porque, infelizmente, a gente vive um momento de inconstância. Eu não poderia dizer para você o que vai ser canoinhas da manhã. Então, para a gente tentar sair desse limbo, para que as pessoas tenham segurança na administração e no governo e até em nós, políticos, né? Mas, o nosso posicionamento sempre vai ser de oposição. Então, é sempre aquele ali. A gente pode dizer que somos todos iguais agora? Sim, somos iguais nas nossas funções. Só que o nosso posicionamento sempre foi de oposição, porque uma democracia tem que ter oposição em situação. Onde, se todos caminham juntos, se um vai para o buraco, todo mundo vai junto, né? Então, é bom sempre existir. essa questão crítica. Espero que a crítica seja mais aceitada nesse governo do William Godoy do que no que antecedeu, né? E houve também, nessa semana, um desabafo da sua parte, da parte da Juliana. Todos os governistas fizeram um desabafo bastante. Todos os oposicionistas fizeram um desabafo bastante contundente na Câmara, né? Demonstrando que há uma boa mágoa aí em relação aos governistas, né? Que sempre foram muito ferrenhos na defesa do governo. Inclusive, o William. É, eu digo assim, que aquele, essa nossa baixada de armas que houve semana passada, eu digo baixada de armas porque a gente, quem acompanhava, vivia que o clima era tenso, era um clima de guerra. foi uma espécie de um recomeço, né? Então, foi um recomeço. Eu até falei na sessão que eu me sentia vereador de verdade. E, de fato, eu me sentia vereador de verdade só aquela semana, né? Porque a gente teve reuniões com o secretariado que a gente nunca teve, né? Então, foram várias coisas que ocorreram ali. Só que todo mundo que sofre o que nós sofremos, assim, apesar de ser, de estar digamos que de certa forma agora se sentindo os mais acolhidos, a gente ainda tem aquele medo, aquele receio do que do que ocorria anteriormente, né? Nós éramos aquele cachorro que era enxotado toda a vida da porta da loja, né? E quando passa na loja já tá indo lá pro outro lado da rua. Então, esse medo, esse receio ficou aí. Aquilo ali, pra nós, foi uma exteriorização pra que as pessoas soubessem porque agora grande parte da população nos conhece. Conhece nós como os fiscalizadores, as pessoas que corriam atrás das coisas. Porque, se eu for contar hoje, há dois meses atrás, muitas pessoas conheciam nós através da óptica do prefeito, que eram os baderneiros, os falso-moralistas, todo esse discurso dele, dos limão azedo, esse discurso do limão azedo, do falso-moralista, tudo isso era repetido até pela população. Tinha pessoas, ele tinha uma uma oratória muito boa que chegava a fazer as pessoas repetirem aquele discurso dele, né? Então, aquilo que a gente fez terça-feira foi para mostrar para a população tudo o que a gente passou e, muitas vezes, a gente estava certo naquilo que nós falávamos lá e éramos, muitas vezes, criticados e até sendo motivo de chacota, né? E tudo o que vocês fizeram desde o início desse mandato, em termos de fiscalização, de denúncia e tudo mais, vocês certamente tateavam no escuro, porque as pessoas acham que o vereador tem acesso restrito à documentação e tal, não é bem assim, né? Porque o poder de vocês é muito parecido com o que a imprensa tem, porque se a imprensa for lá pedir, puxar, até deixo, mas nem sempre você sabe se está acessando exatamente aquilo que confere com a verdade. Mas vocês sempre foram assim, tateando no escuro. Teve um momento que vocês perceberam que, peraí, alguma coisa mudou aqui, certamente, depois das prisões do Orildo, prisão do Adelmo, vocês sentiram isso, mas quando realmente pegou aqui no prefeito Beto Passos? Bom, aí eu já vou estar entrando um pouco no mérito do pedido de impeachment, né? Só que uma das coisas que eu digo que é importante, realmente, o papel de vereador como fiscalizador é você ver o teórico e ver o prático. Então, muitas vezes nós éramos vistos em obras, fazendo medições, esse tipo de coisa, e é muito importante isso, né? Você pegar o valor que é ter, aquele dado que é ter repassado e tentar conferir se ele, na prática, funciona dessa maneira. É uma das maneiras que a gente observava para realmente verificar se existia algo nebuloso, né? Então, a gente fazer o paralelo entre o que era o dado que era nos repassado e o que realmente estava sendo colocado em prática. Eu te fiz essa pergunta, mas eu mesmo não tinha resposta nesse sentido, eu fiz mesmo para ver se você chegava no mesmo entendimento que eu. Mas é que eu percebi muito claramente, especialmente no início deste segundo mandato, né? que coincidiu aí com o primeiro prisão do Oriel, depois prisão do Adelmo, que parece-me que ele não estava mais preocupado em manter uma boa relação com a oposição, né? Partiu para o ataque mesmo, não só com vocês, conosco também, com a imprensa, né? Como ele dizia, e hoje eu sinto orgulho até dizer isso, que era comigo o problema, né? Não era com os demais. Não estou querendo acusar os meus colegas, obviamente, mas ele deixou claro que o problema era comigo. Então, de certa forma, isso hoje me orgulha, né? Mas o fato é que chegou o momento que se percebia no rosto do próprio preto que ele não estava, né? Numa situação muito boa. A gente percebia isso claramente, não é uma coisa que está desalimentada, basta ver em fotos, em vídeos, que ele realmente estava sentindo alguma coisa aí, né? Ou era uma premonição ou era porque já estava, né? Sabendo alguma coisa. É, eu vejo assim que diferente do nosso posicionamento como oposição ou até da mídia, eu sempre deixei bem claro que tem que existir esse desencontro, né? Que muitas vezes a pessoa erra, é como se fosse um casamento, né? Quando você conhece a pessoa que está apaixonada, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Vai morar junto, começa a aparecer os defeitos, daí um sapato no meio da casa vira briga, uma toalha em cima da cama. Então, é por isso que tem que existir essa dualidade das pessoas que criticam até para você fazer aquela análise, poxa, será que está realmente está certo? Então, você analisar o teu mandato na ótica de quem é apaixonado é uma coisa, mas as pessoas que te criticam são outras, né? Então, eu acho que ele não soube trabalhar, eu digo assim, falando agora da minha atuação como parlamentar, ele não soube trabalhar com a oposição, ele não soube trabalhar com a crítica, né? E foi um dos pecados políticos dele é não saber realmente dele levar para o lado até pessoal e muitas vezes eu acho que o Dinei já sofreu com isso também, né? Existia essa questão pessoal dele, né? Com algumas, né? Tipo, muitas vezes deixava até de falar o que ele fazia de bom para criticar o outro, né? Então, ele deixou, chegou um momento que ele, os discursos dele estavam mais evidenciados e mais focados em bater na oposição do que realmente mostrar o que o município estava fazendo. Acho que a gente chegou aí no ponto que eu queria chegar, né? Que é do porquê que a gente via, né? Daquela minha pergunta, via uma mudança de comportamento mesmo nele, né? Porque dava a entender que alguma coisa estava errada, né? Sei lá se era, como eu disse, uma premonição de que as coisas iam acabar como acabaram, ou se era porque realmente ele foi reeleito e agora não está mais se importando com manter boa relação com esse ou com aquele. O que importa é que não tem reeleição, né? Terceira eleição, né? Então, eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? E tal. É, mais ou menos... Que é um comportamento que muitos adotam. Para a gente encerrar, Romer, o que a população pode esperar do Romer como relator da comissão processante do impeachment? Trabalho. Já fiquei... O dia que eu fui eleito relator, eu já fiquei a noite inteira em classe, né? analisando. Então, o que a gente tem que fazer agora, como eu falei no início, né? É ser o mais claro possível, né? Cuidar com prazos, cuidar com, muitas vezes, com a postura. A nossa própria postura pode dar uma anulidade ao processo, né? Então, cuidar com postura, analisar tudo. Então, vai ser muito tempo de estudo. As denúncias em si e o processo são gigantescos, então a documentação é gigantesca, então a gente vai ter que perder muito tempo com isso. Reuniões diárias, diferente da CPI que a gente tem, tem reuniões semanais do impeachment é reuniões diárias porque vai ter muito fato, vai ter muita coisa pra gente analisar. E a partir de... Eu digo assim que nós temos até 90 dias, né? Que é o prazo máximo. Então, a partir do momento que a gente tiver realmente o relatório pronto é votar ele e daí a partir do relatório pronto é a decisão política de cada um votar pelo sim e pelo não. Pelos 10 vereadores e tem que ser maioria absoluta. Sete votos, né? Sete votos. Então, se a pessoa faltar, digamos assim, vamos dizer assim, faltou quatro, por mais que seis votem, não dá. Não dá. Quando é a maioria absoluta, existem dois tipos de votação na Câmara. A maioria absoluta que é veto, geralmente é derrubada de veto e esse tipo de ação, né? Que é por maioria absoluta. Então, tem que estar os dez, se tiver os dez vereadores lá, tem que sete votar. Então, são dois terços. E no impeachment não deixa de ser diferente. Então, tem que sete votar favoráveis ou não ao relatório pra que ele prossegue. Ou seja feito. Vai ser um julgamento... Eu vou ser técnico no meu relatório. Porém, à medida que cada um vai votar vai ser decisão pessoal e política. A partir do que eles concluírem e do que você relatar. Marcos, boa sorte pra você, boa sorte pra Silmar, boa sorte pro Maurício nesse trabalho que começa na próxima semana. Então, a gente, claro, vai acompanhar tudo e trazer em primeira mão sempre que você... As informações pra você aqui no Jatamaes com muita responsabilidade, obviamente. Obrigado, Marcos. Até a próxima. Obrigado, Dini. Até a próxima. E aí Obrigado.